Bom dia, queridos, amigas e amigos. Uma vez mais quero dar as boas-vindas a meu canal. Por favor, inscreva-se no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Com design moderno, fino e elegante, os novos computadores da linha Motion Série 1 disponibilizam o máximo em entretenimento e diversão. Novo positivo Motion Série 1, o melhor custo-benefício em um computador. De R$ 2.799,99 em até 12 parcelas sem juros no cartão de crédito, com americanas, e receba R$ 56,00 de volta. Lava e seca, Midea 11 kg, inversor de lavagem, em tempestade tambor 4D branca, LSD 11 D2, 220 voltios. A nova máquina de lavar, Midea Storvash, traz tecnologias exclusivas e soluções inteligentes que entregam uma excelente performance de lavagem e cicagem com muita eficiência. De R$ 3.199,90, baixou R$ 2.879,91 em uma parcela no cartão de crédito. Com americanas e receba R$ 288,00, com um 10% de volta. Geladeira, refrigerador, Brastemp Frost. Frey 375 litros BRM45 Evox, 127 voltios. Super elegante. Bastante espaziosa com aproveitamento de cada espaço interno da geladeira. De R$ 2.799,99, baixou a R$ 2.631,99, em uma parcela no cartão de crédito com americanas. E receba R$ 131,60, com um 5% de volta. Espremedor Premium E-02, Mundial 220 voltios. O Espremedor Premium possui uma jarra transparente com capacidade para 1,2 litros, apresenta design. E, corra arrojados, é prático e muito fácil de usar. De R$ 69,90 menos um 10%. Fica por R$ 62,91. Em uma parcela no cartão de crédito com americanas e receba R$ 1,89, de volta. Smart TV LED, 32 polegadas. Sony HD. Wi-Fi. 2 HDMI, 2 USB. X-Rality Pro. Motion Club XR240X. Proteção Pro com conversor. Assistir aos seus filmes favoritos, séries, programas e muito mais vai tornar-se uma experiência ainda mais imersiva e completa. Com a Smart TV LED de 32 polegadas, Sony KDL-32W655D barra VHD. Desenvolvida com a melhor em tecnologia. Para televisores, ela vai te oferecer imagens mais nítidas, cores vivas e som de altíssima qualidade. Modificando por completo a sua percepção, dando um tono mais realista às cenas. Assistir aos seus filmes favoritos, séries, programas e muito mais vai tornar-se uma experiência ainda mais imersiva e completa. De R$ 1.299,99 menos é o 10%. Fica por R$ 1.169,99 em uma parcela no cartão de crédito com americanas. E receba R$ 11,70 de volta. Cadeira Gamer. DAS Prime. X Preta Verde. A cadeira Gamer Prime X da DAS, torna sua posição de jogo mais confortável e profissional, de modo que horas de jogo se tornem prazerosas. De R$ 899,99, baixou-a R$ 869,99. Tenha até 12 parcelas sem juros no cartão de crédito com americanas e receba R$ 17,40 de volta. Base para computador. Até 17,3 polegadas. 4 Kohler NB-C-100BK C3-Page. Base para computador. Até 17,3 polegadas com 4 Kohler C3-Page. NB-C-100BK. Projetada para oferecer o melhor ângulo de visão para o seu computador, permitindo longas horas de uso sem prejudicar suas mãos. De R$ 142,90 menos é o 15%, fica por R$ 121,46 em uma parcela no cartão de crédito com americanas e receba R$ 2,43 de volta. Cadeira Gamer, couro giratória, TR Max, trato, vermelho. Cadeira Gamer, couro giratória. TR Max, trato, cadeira Gamer, Trmax. Trato é o produto ideal para você que é fã de games ou gosta de conforto ao usar seu PC ou notebook. Ela é ergonômica, com braço 2D, cima e baixo, de R$ 999,00. Menos é o 12%, fica por R$ 879,12. Sofá, 3 lugares. Retrátil, Lubet Cluj, Swede Beige. Que tal o sofá Lubet Cluj? A sua sala de estar só está completa na presença de um bom sofá e nada mais gostoso do que receber a família ou curtir os seus momentos de descanso junto com o modelo Lubet Cluj. Pensado, para quem quer aliar bom gosto mais uma estrutura reforçada para o uso diário. A peça tem madeira de reflorestamento na composição e revestimento em suede de toque agradável para garantir que a receptividade seja plena. De R$ 691,99 menos é o 7%. Fica por R$ 643,55 em uma parcela no cartão de crédito com americanas e receba R$ 12,88 de volta.